Vamos então pessoal aqui para o vídeo do assentamento de lajota, tijolo, lajota, broco, né? Cada um fala diferente em uma região aí. O vídeo anterior foi do traço da massa, tá? O vídeo anterior, vou deixar linkado aqui embaixo para vocês como que é feita a massa nossa aqui, das primeiras fiadas, tá? Ó, a lajota que eu vou sentar aqui, ela é ó, onze e meio, vinte e quatro, o quatorze. Eu vou sentar assim ó, tá ó, onze e meio aqui ó, beleza? Então qual que é o primeiro passo para mim assentar essa lajota aí? Primeira coisa, colocar o nível. Então já bati o nível aqui ó, já coloquei o nível dessa ferragem naquela. Eu já, as minhas obras, todas as minhas obras eu já coloco a ferragem, na hora de eu concretar a baldama eu já coloco a ferragem. Então eu já bati o ponto no nível aqui e coloquei lá. Então eu tenho a altura aqui, aí eu, quando eu for levantando aqui o canto, eu vou conferir no nível para sempre a minha parede nivelada, beleza? Tá, então agora eu vou fazer o seguinte ó, vou sentar a primeira lajota aqui, primeira lajota, vou sentar aqui ó. E eu costumo deixar aqui ó, do estrivo, na lajota, três centímetros. Eu já risquei ali ó, ó, tá? Três centímetros. Eu deixo na lajota. Aí galera ó, coloquei a lajota aqui, vou aprumar ela aqui pro lado de cá ó, tá? Como é a parede de fora, eu vou aprumar ela aqui ó. Ó, vou deixar ali uma folhinha de papel só da lajota. Beleza. Aí, qual que é o passo, o segundo passo que eu tenho que dar aqui? Ver o que que vai dar de lajota daqui lá. Pra quê? Pra não dar, chegar ali e não dar meia na parede. Então eu pego a lajota aqui ó, e vou deixando um centímetro de massa e vou riscando ó. Tá, ó, vou fazer isso aqui ó. Eu já fiz isso aqui tudo ó, tá vendo ó? Ó, eu vim aqui ó, vim colocando a lajota aqui. Quando cheguei aqui ó, deu inteira. Agora se eu chegasse aqui a lajota dessa aqui, aí eu ia sentar primeiramente aqui uma meia né ó. Mas como ela deu inteira, vai ser inteira. Então eu vou sentar a lajota inteira aqui. Vou puxar minha carriola aqui. Vou mandar a lajota inteira. Então vamos sentar a lajota inteira. Mesma coisa aqui ó. E eu deixo aqui três centímetros de longe da ferragem aqui ó. Tá, que é a capa de concreto. Ó. Vou pegar o pruma pro mar. Mesma coisa, vou descer o pruma aqui embaixo ó. Vou deixar. Só uma luzinha. Beleza? Ó. Agora eu vou esticar a linha pra mim fazer a primeira fiada. O que que eu vou fazer aqui ó. Vou fazer isso aqui ó. Vou pegar um araminho ó. Dá uma voltinha nele aqui. Ó. Vou prender a linha aqui ó. Vou colocar aqui ó. Tá? Aqui mesma coisa ó. Pegar aqui ó. Um araminho ó. Dobrar a pontinha dele aqui. Esse aqui vai ser minha... Meu esticador de linha ó. Tá ó. Vou colocar ele aqui ó. Ó. Vou só dar mais uma esticadinha na linha. Dá mais uma pressãozinha nela. É isso aqui que vai ser meu esticador de linha ó. Ó. Deixa uma luzinha. Aqui. Certo também né ó. Ó lá. Agora eu vou dar uma ajeitadinha na lajota. Porque ela tava... Quando eu coloquei eu não tinha linha. Vou dar mais ajeitadinha. Vou conferir o nível. Porque é o nível aqui ó. Ó lá. Vou conferir o nível aqui. Deu lá... 1,28. Vou conferir o nível aqui. 1,28. Beleza. Aí agora conforme eu for fazendo os cantos. Eu vou colocando nítulos. Agora eu vou pegar. Como a minha mão de sentar a lajota é daqui pra lá. Eu vou pegar daqui pra lá ó. Vou fazer isso aqui ó. Linha tá esticada. A lajota aqui é grande. Né ó. Sempre vou vendo aqui onde eu risquei ó. Tá ó. A primeira... A primeira lajota. Eu sempre vou acompanhar aqui ó. Mostra aqui meu câmera ó. Tá vendo aqui ó. O risco aqui ó. Tem um risco aqui ó. Então eu vou sempre tá acompanhando. Eu nunca vou deixar essa... Eu nunca vou deixar essa lajota. Ela nem avançar. E nem passar do risco ó. Tá ó. Ó lá. Sempre vou tá aí ó. Deixando espada a massa. É isso que eu vou fazer. Isso aqui é o... Isso aqui é o começo tá pessoal. O da... Da... Pra dar início. Na alvenaria aí na... Na lajota tá. Pra pessoa dar início. Aí depois... Eu vou tá fazendo outro vídeo. Ensinando aí você... Dar continuidade... Na aparelho. Vou fechar agora até ali. Já nós volta. Fazendo o canto aqui e o canto ali. Aí pessoal. O último aqui ó. Vou fazer assim ó. Tá ó. Colocar a massa lá. Colocar a massa aqui. E vou colocar a massa aqui ó. Ó. Essa aqui eu vou fazer o fechamento né ó. Aí eu desço a lajota ali ó. É o último. Então ó. O que que a gente fez aqui ó. Assentou a lajota. Colocou a massa por igual. Né. Na cabeça. Coloquei a maila no nível. Então a primeira lajota tá sentada. Primeira carreira de lajota. Aí agora. Fazer canto né. Fazer canto é o seguinte. É a vinha aqui ó. Fazer canto agora é isso aí ó. Colocar a meia. Outra coisa que eu fiz aqui também pessoal. Antes de eu. Antes de eu iniciar aqui. Além de eu bater o nível. Outra coisa que eu fiz aqui. Que eu coloquei o nível. Eu aprumei essa ferragem também. Eu coloquei o prumo aqui ó. Então ela aqui tá aprumada aqui e lá ó. Então. Aqui eu posso meio que acompanhar aqui ó. Esse espaço aqui ó. Tá. E eu sei que ela vai tá aprumada. Assentei aqui. A jota. Volto pro mar também ó. Colocar no prumo certinho. Né ó. Deixar uma. Uma folhinha de papel. Mudar aqui minha. Minha linha ó. Meu. Meu esticadorzinho de linha pra cima. Já alinho essa aqui que eu assentei ó. Você dá uma fechadinha aqui ó. No esticadorzinho de linha aqui ó. Fechar ele bem fechadinho. Tá vendo? Daí a linha fica bem embaixo ali ó. Colocou aqui ó. Ó. Aí fica bem rente. Calajota ali. Tá vendo? Ó. Ó. Agora eu vou assentar aquela lá ó. De lá pra cá. Ficadorzinho de linha tá aqui. Então primeira. Eu gosto de assentar a primeira inteira. Né ó. Depois eu venho e coloco a meia. A meia ó. Que nem eu falei né. Eu já. Eu já prumei aqui ó. Deixa eu deixar essa ferragem aprumada. Então eu vou manter essa abertura aqui ó. Mas de vez em quando eu dou uma. Eu vou dar uma conferidinha. Né. Na. No prumo. Agora eu vou vir aqui e vou aprumar aqui de novo ó. Olha lá. Deu uma. Olha lá. Tá vendo? Deu uma. É uma. Passou um papel debaixo do prumo lá. Beleza. Esticadorzinho de linha. Né ó. Fala. Dá uma. Dá uma ajeitadinha aqui ó. Acachou ele aqui de novo ó. Ó. Pronto. Com a parede já ó. Aí você vem aqui. Aprumou ali. Pronto. Só seguir. Assentamento e lajota. Esse vai ser o processo. Conferindo o nível né. Que eu tenho o nível aqui em cima. Ó. Conferindo ó. Um e. Um e onze e meio. Confere aqui também. Um e onze e meio. Você vê que começar a dar diferença. Aí você engrossa a massa aqui um pouquinho. Afinalar. E vai levar a parede no nível. Beleza? Então é isso aí. Hoje. A dica foi. Dar início ao assentamento de lajota. Depois nós vamos ter outros vídeos aí de assentamento de lajota. Beleza? É. Eu vou deixar linkado aqui o. O vídeo da que nós fez a massa aqui. Isso aí galera. Fiquem todo com Deus. E até o próximo vídeo. Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.